A Secretaria de Educação do Estado de Rondônia realizou na última terça-feira um evento nas dependências da Faculdade de Rolim de Moura, Farol, com um tema central voltado para a tecnologia e suas aplicações na educação. O encontro, que reuniu educadores e alunos da rede estadual, teve como objetivo promover a capacitação dos professores, além de incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa por parte dos estudantes. Durante o evento, os professores participaram de uma formação, que incluiu palestras e apresentação de trabalhos de estudantes orientados por professores. Enquanto os educadores absorviam novos conhecimentos, os alunos protagonizaram a apresentação de diversos projetos de pesquisa. Entre os destaques estavam projetos voltados para robótica e astrofísica. Com eventos como este, a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia busca, além de qualificar seus professores, incentivar os estudantes a explorarem novas fronteiras do conhecimento, preparando-os para os desafios que o futuro trará.